A aquisição de cimento está muito difícil, há sensivelmente seis meses, quando somente funcionava a fábrica da Nova Simangola, em Luanda. O preço do saco de cimento de 50 kg, que custava 800 kwanzaas ou 1.000 kwanzaas, até então tinha subido para 2.500 kwanzaas. Dificuldades que determinadas empresas tinham, como a fábrica China International Fund, CIF, para a aquisição do combustível Even Fuel Oil, HFO, fundamental para a produção deste produto, foi a base do problema. Com a retomada da CIF, o mercado nacional, em particular luandense, começou a receber o cimento desta cimentera a partir desta semana, fruto das medidas tomadas pelo Executivo Angolano, que induziram a refinaria de Luanda a iniciar no dia 10 deste mês os primeiros carregamentos de HFO às unidades fabriais. O saco de cimento de 50 kg passou a custar 1.700 kwanzaas. Os comerciantes e utilizadores de cimentos entrevistados pela Angop, em alguns mercados da cidade capital, mostraram-se visivelmente satisfeitos, apesar de clamarem por uma redução que se ajusta à possibilidade financeira de todos os cidadãos. Nós comprávamos a 2.200 e nesse momento eu compro a 1.500 e vendo a 1.800. Mas eu quero que nesse preço reduz a margem até a última camada baixa. Tem que construir. A fábrica CIF neste momento necessita de 1.200 toneladas de áreas de combustível HFO para alimentar convenientemente o mercado do cimento. Atualmente tem adquirido da refinaria de Luanda 400 toneladas, volume que limita ainda o seu funcionamento pleno. A CIDADE NO BRASIL